Saiu o resultado do CPI, que foi um pouco melhor do que esperado, com isso o Bitcoin aqui fez um pump, buscou a casa dos 28.300 dólares, mas muito cuidado, acredito que a gente vai de fato romper para baixo e buscar a casa dos 26.500 dólares, vou explicar para você aqui na análise de hoje, super rápido, então vamos dar uma olhada, não esqueça de deixar aqui like para apoiar se você gosta desse conteúdo do canal, vai aqui embaixo do vídeo, muito importante mesmo, se você não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhuma análise do Bitcoin aqui, e mercados, tá pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo aqui, por que acredito que o Bitcoin vai buscar a casa dos 26.500 dólares, tá? Então tivemos esse pump aqui do Bitcoin, a gente pode ver que teve várias, muita liquidação aqui de shorts aqui, bastante compra mercado nessa região e está repetindo o padrão que eu vi lá no dia 7 de dezembro, pessoal, quem acompanha o meu canal mais tempo, até inclusive mostrei aqui esse padrão, acho que eu ia abrir para vocês aqui no 7 de dezembro, a gente teve um padrão bem parecido aqui, um triângulo, rompe para cima, pega a liquidez dessa região e acaba rompendo para baixo, que busca o alvo desse padrão, tá? Então o Bitcoin está fazendo algo bem parecido aqui nesse momento, eu acredito que de fato o Bitcoin vai buscar essa projeção aqui, pegando essa bandeirinha, possível bandeira aqui, projetando para baixo, seria então a casa aqui próxima dos 26.600, 26.500 dólares mais ou menos por unidade aqui do Bitcoin, tá? Que inclusive é uma região aqui que a gente tem liquidez, essa zona aqui, acredito que o Bitcoin possa vir testar essa região dos 26.500 dólares, tá? É o que eu estou acreditando aqui agora, neste momento, tá bom? A gente também teve essa subida aqui, apesar do agregado aqui do Open Interest, o Open Interest deu uma subida, aqui na Binance a gente pode ver que a gente pegou aqui nessa subida, o Open Interest acabou, ele acabou caindo, tá pessoal? Então esse é um sinal de perigo aqui, a queda do Open Interest com uma subida do preço, tá? E pegou muito próximo aqui, inclusive na Binance, chegou a bater essa região, mas os corretores que abriu a posição, abriu aqui minha ordem de short nessa região, exatamente aqui. E temos ordem de venda aqui nessa região dos 28.400 dólares, bastante venda aqui nessa zona aqui também, botando uma resistência para o preço do Bitcoin, tá? Então, com a maqueta do Open Interest aqui na Binance, que é a maior corretora de cripto aqui que a gente tem agora, né? Muita liquidação de shorts aqui, pessoal, acho que bem possível a gente acabar rompendo para baixo, esse padrão que está muito parecido do que eu vi lá no dia 7 de dezembro aqui, mostrei para vocês no canal e também postei no Telegram sobre isso, tá? Então está muito parecido mesmo, eu acredito que isso aqui vai se repetir aí, né? É engraçado que a gente fala que o trader acaba tendo tempo de tela e começa a reconhecer padrões, então estou aqui apostando que isso aqui vai acontecer por enquanto, por isso escalei, então, ordem de short nessa região aqui, dos 28.300 dólares, né? Estou aumentando minha posição de short nessa região, estou valendo de subir um pouquinho e baixar mais o stop loss aqui para essas zonas aqui dos 28.700, talvez, se a gente for começar a subir muito além disso aqui, acredito que a coisa pode ficar complicada, eu prefiro estopar essas operações de short que eu estou aqui, tá? Então estou valendo de fazer isso, e se pegar a região dos 28.500, 26.500, estou interessado, inclusive, em realizar essas operações de short aqui, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aqui é isso, tá? Não esqueça também, se você tem, se você opera futuros, tem experiência, cria sua conta aqui também na PrimesBT, vou deixar aqui para vocês o link aqui abaixo da descrição, comentário fixado para você criar essa conta aqui e usar a PrimesBT também. E outra coisa também, se você não aproveitou a promoção da Bybit, caras, vou deixar também aqui o link para vocês da Bybit, que está dando aqui uma posição de mil dólares gratuitos se você não tem ainda, se você não está operando o Bitcoin na Bybit também, tá? Então, vou deixar o link também aqui abaixo para vocês, os dois links importantes de corretores que eu estou usando também aqui, para vocês criarem as contas aqui e aproveitarem essas promoções, tá bom? Então, achando mais, é isso, vamos ver se o Bitcoin agora vai fazer essa projeção aqui, tá? Estou apostando que sim, só o tempo dirá aí, mas vamos acompanhar juntos aí e a gente vai estar... Vou avisar vocês com qualquer coisa pelo Tegra ou Discord. Não deixe também de participar do grupo VIP aqui do Discord, é muito importante, tá? Porque lá estou botando as ideias também, que eu venho. Quem está no grupo VIP vê essas coisas de primeira mão, que eu sempre posto alguma coisa importante, urgente por lá, beleza? Então, mas é isso, a gente se vê mais tarde em qualquer update de Bitcoin. Não esqueça de assistir os últimos dois vídeos do canal também, vou deixar o link aqui em cima, para você entender a análise toda aí, por que eu estou aqui abrindo essa operação de short também, o que está acontecendo no Bitcoin, olhando mais aí, algumas semanas atrás aí, toda análise completa está nos últimos vídeos aqui em cima do canal. Então, é isso, um abraço e a gente se vê. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho